Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje a gente vai estar dando sequência a nossa série de vídeos falando sobre reprodução de canário, tá certo? A temática de hoje vai ser critérios que eu utilizo para a formação do casal. Vídeo muito interessante por sinal, então você iniciante, você criador de canário, robista de canário, mas fica ligado até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que vai ter dicas valiosíssimas para vocês, tá certo? Antes de eu começar a temática desse vídeo, eu quero falar para vocês uma coisa que muita gente me pergunta, que é aonde eu compro os meus materiais e utensílios, principalmente nesse período de reprodução, tá bom? Aonde eu compro o ninho, o porta-ouro e assim vai. Pessoal, o local que eu compro é na Multiaves. Se você não conhece, a Multiaves é um dos maiores distribuidores de produtos para aves do Nordeste, tá bom? Inclusive o criador, ele é um grande criador, um criador conceituadíssimo aqui do Nordeste, que é o nosso amigo Abídeo, inclusive um forte abraço para você, Abídeo. Pessoal, na Multiaves você encontra alimentação, pigmentação, utensílios, cara, é uma gama de variedades que você vai encontrar para a sua ave, tá bom? Então assim, vou deixar aqui o contato da Multiaves, tem o site que é o lojamultiaves.com.br e tem o WhatsApp, lá você será atendido ou por Abídeo ou por Camila, gente também da melhor qualidade, tá bom? Então, tudo que eu procuro para a minha ave, eu encontro lá no site da Multiaves, tá certo? Entra lá em contato que o pessoal vai atender você com a maior segurança e qualidade possível, tá bom? E enviam para todo o Brasil e não podia ser diferente. Aqui no Nordeste até tem uma forma mais rápida de ser enviado. Então assim, entra lá em contato com o pessoal da Multiaves, tá bom? Forte abraço, Multiaves! Então vamos lá, vamos voltar para a temática do nosso vídeo. É o seguinte, na descrição, de cara, aqui na descrição, eu vou deixar algumas formas que vocês podem estar fazendo o seu acasalamento aí no seu escanário, pensando sempre em concurso, tá bom? Se você pensa em concurso, dá uma olhadinha aqui nessas formas de acasalamento, nesses tipos de cruzamento que você pode estar fazendo, pois é uma indicação, pois a gente precisa seguir um critério. E esse critério, quem define ele é a FOB, tá certo? A Federação Ornitológica do Brasil. Então assim, fica ligado aqui na descrição que tem umas informações importantes. Se você não pensa em concurso, você pode estar fazendo os acasalamentos aí, pensando em, digamos assim, tirar uma cor que lhe agrada mais, não é que bacana, não é bom demais não criar canário. Então assim, como é que é o meu critério aqui no meu canário? Vocês sabem que eu crio amarelo mosaico e branco, tá? Mas a gente pode juntar qualquer amarelo mosaico e qualquer branco para fazer aquela junção daquele casal de ter filhote? Até pode, mas se eu penso em uma determinada situação que é resultados em concurso, eu tenho que seguir um critério, que esse critério é posto no manual de julgamento, tá bom? Então assim, o que é que eu sempre procuro juntar? Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. Amarelo mosaico, assim como vermelho mosaico, e outras aves que são denominadas com penas longas, são aves muito fáceis de ter, por exemplo, cisto de pena. Então assim, não seria interessante o criador juntar um macho com uma pulmagem longa com uma fêmea com uma pulmagem longa, pois o filhote, a probabilidade do filhote ter cisto de pena, por exemplo, é grande. Então assim, o criador tem que estar antenado disso. Cruzar uma ave com uma pena longa, o que é pena longa? Principalmente aquelas penas longas de asa e de cauda longas, a gente nota visivelmente o fenótipo, que são grandes, tá? Então assim, procure cruzar uma ave com pena longa com uma ave com pênia curta ou média, tá certo? E aí você vai diminuir o risco dos filhotes nascerem com cisto de pena. Vê que legal, tá bom? Outra coisa, o que é que eu procuro fazer? A gente sabe que o amarelo mosaico, assim como o vermelho mosaico, ele é muito valorizado pela sua brancura e pelo tamanho de sua máscara, não é isso? Então o que é que a gente procura aqui? Eu procuro machos que tenham uma máscara bem desenvolvida, tá? E uma fêmea que tenha uma forma, um tamanho de cabeça grande e com uma boa brancura em sua pulmagem. Por quê? Geralmente, aves que tenham uma cabeça grande, a máscara é maior. E a brancura que a gente tanto procura nos mosaicos, normalmente ele vem da fêmea, tá? Então vamos lá, eu tenho um macho que ele seja infiltrado. O que é um macho infiltrado? É um macho que, naquelas partes onde teriam que ser brancas, da pulmagem do corpo dele, vem com muita infiltração de amarelo. Então a gente procura acasalar esses machos com o quê? Com as fêmeas, com a cabeça grande e mais branquinha, para os filhotes já saírem com a melhor qualidade que solicita, que pedem o manual. Veja como é interessante. Então assim, a gente não pode estar juntando as aves aleatoriamente. A gente precisa de um critério, tá bom? Principalmente na parte que nós vemos na ave, que é o fenótico. A gente precisa ser o máximo criterioso possível. Uma outra situação, os amarelos mosaicos. O que é que ele pede? Ele pede, por exemplo, que as asas tenham um bom contraste. O que é um bom contraste? Onde os ombros tenham uma boa pigmentação, um bom lipopromo, que no caso do amarelo mosaico é o amarelo, e que contraste com as remis, que são as penas longas da asa branca. Ou seja, o criador tem que saber aquele manejo para inserir a forma correta de pigmentar o seu canário. Tá bom? Já estou falando em outro assunto. Mas são assuntos equivalentes. Então, assim, um puxa o outro. Você tem que saber o que você vai juntar para que o filhote seja da melhor qualidade, o mais próximo possível de que perde o manual. Tá bom? Coloquei um exemplo aqui que a gente utiliza aqui, tá? Agora você, digamos aí que você não se preocupe com o concurso. Você tem aqueles canários que você acha bonito aí. Digamos que você tenha, sei lá, um canário amarelo. Tá? Você vê um canário amarelo e vai juntar ele com um canário branco, um canário vermelho. Pode, pode. Claro que pode. Nada impede, tá bom? Só que aquele filhote, ele vai nascer sem uma raça específica. É o nosso famoso e conhecido como pé duro. Tá certo? Por quê? Esse filhote, ele não vai ter uma raça determinada. Por mais que ele venha de duas aves que sejam geneticamente de raça, fenotipamente de raça, mas esse filhote, ele não vai ter uma raça definida. Isso diminui a qualidade ou o valor daquele canário? Não. Pra mim, não. Se a gente pensa em um canário pra ficar nos encantando com o seu canto em sua varanda, não há problema nenhum, tá bom? Mas sempre vejam isso. Outra situação, canários que eles sejam com penas muito soltas. Procurem eliminar isso. Como é que você elimina? Se você tem uma ave, gosta muito dela, mas essa ave, ela tem uma plumagem muito solta. Procurem uma fêmea que a pena, que a plumagem seja mais sequinha, que as penas sejam mais aderentes no corpo. Então, você faz um acasalamento e já no primeiro ano, você vai ver que o filhote já vai ser mais um filhote enxuto, tá bom? Aí o que é que você faz? Já pra o segundo ano, esse filhote, você já cruza ele com uma outra ave que tem a plumagem mais sequinha. E assim você vai fazendo a sua escala, a sua família genética na sua criação. Veja que legal. Então, assim, o que eu queria dizer pra vocês é isso. Estamos chegando no período de reprodução. Sejam criteriosos nas suas aves. Façam os acasalamentos corretos, tá? Não procurem misturar coisas que vocês não vão obter um bom resultado, tá certo? Então, o bom da criação, o bom da reprodução de canara é isso. É vocês trabalharem em cima de resultados, tá bom? Então, espero que a informação que eu queria que dar nesse vídeo tenha sido passada da melhor forma possível, que vocês tenham aprendido comigo aqui em mais um vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus, meus amigos. Um grande abraço do amigo Luiz Neto pra vocês. E fica ligado no canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as atualizações diárias de todo o nosso conteúdo. Tá certo? Então, um forte abraço do amigo Luiz Neto, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.